Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Essa passagem diz o seguinte. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então é mais uma passagem aqui para a gente estudar. Vamos tentar detalhar o máximo que a gente puder. Vamos lá. Essa é uma passagem daquelas que dê origem a muitos dogmas, muitas colocações que criaram algumas fundamentações, dando autoridade a papas e algumas coisas desse tipo. Porque alega-se que essa autorização é dada ao papa, então tudo que ele ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. E a gente vai tentar aqui, destrinchar aqui com bastante cuidado, esse tema, para que a gente possa realmente entender qual foi o objetivo dessa colocação. Nota-se a grande ênfase do autor desse Evangelho, que é Mateus, sobre a necessidade de unidade na instituição. Na instituição como um todo, naquela época as eclesias que estavam surgindo. A instituição unida tem o poder de cuidar dos seus problemas disciplinares e das questões entre os membros da comunidade religiosa. Lembra que a gente estava falando, nos versículos anteriores, sobre alguém que traga problema dentro da instituição, Jesus falando da maneira que deveria ser. chamar testemunha, Jesus dando uma orientação, porque Jesus sabia que nós, problemáticos como somos, teríamos problemas quando nos agrupássemos dentro de instituições para estudar o seu Evangelho. Então, ele já deixou mais ou menos estabelecido de que forma nós deveríamos agir. Então, a gente vê, as questões entre os membros da comunidade religiosa já estavam abordadas e vêm em seguida. Uma instituição desunida não tem esse poder de resolver, de criar um ambiente melhor. Quanto mais desunida, pior funciona a instituição. Unida, ela pode agir com aprovação das esferas superiores, com a certeza de que suas decisões estão de acordo com os desejos e com as instruções dadas pelas esferas superiores, por Deus, pelos bem-seitores da vida maior. Claro, unida e bem orientada. A gente tem que deixar isso claro, né? Se unir em cima de coisas erradas e achar que está bem orientado. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por implicação, se ela não estiver unida à instituição, não poderá reconhecer a mente de Cristo em suas ações, não podem estar em consonância com os princípios eternos de Deus. Quanto mais unida uma instituição, eu estou falando de uma instituição cristã, mas ligada ao evangelho do Cristo, mas orientada sobre as ideias do próprio Cristo. Claro, e aí vai estar em consonância com os princípios eternos de Deus, porque Jesus veio trazer as leis divinas para que nós alcançássemos aí a nossa evolução. A instituição unida goza da presença mística, podemos dizer assim, do próprio Jesus, o que garante a solução de seus problemas e a provisão para suas necessidades. E Jesus disse, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, uma instituição que realmente viva unida, que os seus participantes tenham ideias de crescimento, que respeitem realmente uns aos outros, vai ter essa visão, vai ter essa presença mística do próprio Cristo. Por outro lado, a instituição desunida não pode esperar esse tipo de presença. Quanto mais desunida uma instituição, mais ela vai estar muito mais apoiada pelas trevas do que pelos benfeitores espirituais. Porque os benfeitores espirituais buscam instituições que estejam em equilíbrio, em harmonia. Essa é a ideia sempre. Então, essa é a passagem. Tudo quanto ligares na terra, será ligado no céu. Esses ensinos demonstram a necessidade de união por parte da instituição local, porque a sua vida não pode expressar-se devidamente se não houver essa união. Uma instituição só vai se expressar corretamente dentro daquilo que ela acredita se ela estiver unida pelos seus participantes. O autor desse evangelho, Mateus, quis unir os diversos elementos da igreja primitiva. Os judeus estritos e os mais liberais para com os gentios. Ele quis unir todo mundo. Alguns destes com base nos ensinos do judaísmo, ou baseados em outras religiões, e outros sem nenhuma instrução religiosa prévia. Esse era a miscelânea que estavam lá. E aí Mateus traz uma orientação, que ele ouviu de Jesus, é bom deixar isso claro, para que essa instituição pudesse funcionar a contexto. O Mateus quis mostrar que a igreja, a igreja ou a instituição, a respeito de seus elementos heterogêneos, que somos todos diferentes, deve ser unida. Apesar de sermos pessoas diferentes, heterogêneas, nós precisamos ter um objetivo único. Nos mantermos unidos. Quando existem picuinhas, guerras, as pessoas se dividem, isso não dá certo. A base dessa unidade tem que ser sempre o amor a Cristo. O amor ao nosso Senhor Jesus. Se tivermos isso como base, a instituição vai funcionar a contento. Ainda que, usualmente, nas instituições modernas, não encontremos as mesmas diversidades de elementos formadores, como tinha na época, judeus, gentios e pessoas de todos os tipos, persiste ainda o problema da união entre as pessoas de temperamento, instrução e fundos sociológicos diferentes. É o que nós temos hoje dentro das nossas instituições. A lição que esse texto nos traz, que ele apresenta, é que a união de espírito e de ação é algo necessário para o bem-estar da congregação como um todo. Da instituição, da casa espírita, da igreja evangélica, da igreja católica, das igrejas como um todo, das instituições como um todo. Mesmo sabendo que somos pessoas heterogêneas, temos temperamentos diferentes, instrução diferente, cor da pele diferente, fundo sociológico diferente, temos que nos manter unidos com um objetivo único, que é a propagação do evangelho de Jesus e o colocá-lo em prática nas nossas próprias vidas. Se não for dessa forma, a instituição será fadada a não funcionar. E aí tem a paga. Tudo que ligares, a gente tem que parar e pensar. O que é isso? Já se tem sido proibido no céu, deve ter sido permitido no céu. Então, é assim, tudo que ligares já ter sido proibido no céu, deve ter sido permitido no céu. Então, tudo que você ligar na terra, já foi permitido no céu. E tudo que tu desligares na terra, já foi proibido no céu. É essa ideia, mais ou menos, que eles querem aqui, que alguns acham que sim. A interpretação, interpretando o futuro do indicativo do grego como imperativo, essa tradução diminui a suposta dificuldade da autoria na igreja, da autoridade na igreja. E a relação de tua autoridade para com a vontade imutável de Deus. Porém, gente, precisamos ter cautela com o uso gramatical do grego koiné, no qual foi escrito o Novo Testamento. A gente tem que sempre lembrar disso. Parece ser a opinião geral dos intérpretes e tradutores do Novo Testamento que, a despeito da possibilidade do uso do tempo verbal futuro, como sentido do imperativo, existem exemplos claros de tais empregos no tempo verbal futuro, é melhor traduzir aqui como futuro simples, será ligado, será desligado. Porque essa ideia de já foi ligado, já foi permitido, é complicado, né? Então a gente tem que ter essa visão. Essa tradução evita a possibilidade de dificuldade de interpretação sobre o limite e a extensão da autoridade da instituição, bem como sobre qual é a relação entre essa autoridade e a vontade dos céus. Porque senão você começa a dizer que tudo que a autoridade religiosa decidir estará de acordo com os céus, com as esferas superiores. E aí você dá de poder demais para pessoas falíveis que somos nós. E isso realmente é um problema muito complicado. A ideia de que se deve traduzir por já proibido ou já permitido vem do fato de que no grego temos o princípio passado perfeito que pode indicar um estado contínuo, resultante de ações já efetuadas. Essas ações seriam as ações da vontade de Deus, como princípios eternos. As ações das instituições locais seriam apenas confirmação dessas ações divinas. Essa interpretação é enfativa demais e exagera a possibilidade de interpretação. Ao invés de esclarecer por meio de razões mais prováveis, e tal ação no grego coiné é perigosa. É melhor, portanto, ficar com a tradução. Será ligado, será desligado. Porque essa ideia de que já foi, já, entendeu? E aí é complicado. E a gente tem que entender também o que é será ligado, será desligado, que é o tipo de autoridade essa, até onde vai isso, o que isso realmente quer significar, porque senão a gente entra num problema aí muito sério. Em primeiro lugar, observamos que temos aqui uma variação do logói, do ensino encontrado em Mateus, no capítulo 16, versículo 19, que falam dos poderes especiais de Pedro na administração do evangelho e na função da antiga igreja. É de se notar que os altos privilégios que foram conferidos a Pedro pessoalmente, naquela ocasião, aqui se estendem a todos os líderes religiosos. Os versículos 16 e 17 falam particularmente de disciplina, que foram os que a gente estudou antes. Mas o 18 a 20 estende-se claramente, além dessa provisão simples, incluindo todas as ações das instituições na esfera moral, envolvendo qualquer coisa que seja de interesse da instituição. O que seria isso? As necessidades, provisões de soluções para os problemas e etc. Na passagem de João, no capítulo 20, versículo 23, temos um ensino semelhante, com aplicação aos apóstolos, e não somente a Pedro. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverem, são retidos. Ali o ensino refere-se claramente aos pecados, ao perdão, à ausência de perdão. Então, a gente vai caminhando por aí para tentar entender. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando, nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, que diz o seguinte, Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Estamos tentando aqui entender o que quer dizer isso. Então, a gente está aqui tentando. É um texto, não é fácil não, é um texto complicado. Em Mateus, no capítulo 16, 19, 18, 18, que estamos estudando agora, essa implicação é apenas parcial, e certamente não expressa essa ideia com exclusividade. A explicação, usualmente dada para João 20, 23, que nós falamos agora antes do intervalo, é que os apóstolos tinham o poder de reter os pecados ou perdoá-los. A autoridade é essa inerente a seus cargos apostólicos na administração dos conceitos do Evangelho. Isso quer dizer que, como pessoas e até mesmo como apóstolos em sua natureza humana, eles não tinham esse poder, porquanto a doutrina patente que nenhum homem tem o poder de reter e de perdoar pecados. Entretanto, na qualidade de agência ou representantes de Deus, em face do seu privilégio de pregar o Evangelho, eles usavam esse poder. Mediante a pregação da mensagem, estendiam o perdão de pecados ou retiam esse perdão. Contudo, essa função não era humana, pois não pertenciam a eles como indivíduos, mas só podiam exercê-la por serem representantes da mensagem de Deus. Essa era a visão que se tinha do passado, principalmente católica, evangélica, se tem muito essa visão. Mas a gente sabe que o indivíduo que prega o Evangelho de Jesus, ele tem na sua mão, durante a sua pregação, a possibilidade de auxiliar as pessoas a se libertarem do pecado, pela reforma íntima. É um fato. Segundo esse ponto de vista, todos os pregadores do Evangelho usam da mesma autoridade. Paulo diz coisa semelhante em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Ele fala o seguinte. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, com este cheiro de morte, com aqueles aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ele pergunta. Paulo falava do ministério do Evangelho e dos seus efeitos. O que a pregação do Evangelho pode fazer com as pessoas? Todos os verdadeiros pregadores, todo mundo que sobe de uma tribuna com sinceridade, exerce essa mesma autoridade. Porque elas têm a capacidade, através do seu discurso, de transformar a vida das pessoas. Ainda que tivéssemos de admitir que somente os apóstolos tinham essa autoridade, seria impossível provar que pares, ou bispos, ou papas também a possuem. Seria impossível provar a chamada doutrina da sucessão apostólica, que nós encontramos na Igreja Católica. E ainda que fosse possível provar a sucessão apostólica, seria impossível demonstrar a vinculação da Igreja Católica, Romana, ou de qualquer outra denominação, com essa sucessão. Como a doutrina de sucessão apostólica, essa conexão exige a aceitação de uma montanha de preconceitos, a ignorância do processo histórico da própria Igreja, a aceitação de um dogma que se vem desenvolvendo através dos séculos. Que foi essa ideia de que o Papa, o Padre, o Bispo teriam esse poder. Na verdade, o poder sobre a pregação do Evangelho tem todo aquele que tem boa fé, que estuda e que se propõe a ajudar alguém através da pregação. Isso é um poder que todos os indivíduos têm. O papado precisou de alguns séculos para desenvolver-se até ser o que é hoje. A gente vê que o papado foi um desenvolvimento dos séculos. O clero, tal como se encontra em seus sistemas de hierarquia eclesiástica, também é desenvolvimento dos séculos. É toda uma estrutura que começou lá, baseada na estrutura romana, da hierarquia romana, dos exércitos romanos, eles copiaram essa hierarquia e aí foi se desenvolvendo. E hoje a gente vê a estrutura, que é uma estrutura muito bem organizada, que temos dentro da Igreja Católica. Mas que não é conferida por Jesus, mas sim pelo desenvolvimento deles no decorrer do tempo. Como se poderia identificar qualquer coisa proferida aos apóstolos com esses desenvolvimentos eclesiásticos? A aceitação disso exige um grande salto de fé e uma extenuante ginástica lógica, gente. Porque se ficarmos com o Novo Testamento e suas doutrinas, dificilmente poderemos aceitar esse salto no escuro. Porque o próprio Evangelho não nos dá nenhum caminho, nada que nos garanta que esse tipo de atitude é a correta. Não é, não existe. Se reconhecemos, pois, que os textos de Mateus 16, 19, 18 e 18 não aludem primária e claramente ao pecado, perdão de pecado, etc, porquanto isso não é frisado nesses versículos, pelo menos temos de interpretar ligados ou desligados. Isso aqui não fala em pecado. Na literatura judaica, essas palavras são interpretadas por alguns como permitir ou proibir. Algumas traduções antigas traduzem assim isso, como tudo que permitir, tudo que proibir. Porque assim, tudo que você permitir de acordo com o Evangelho está sendo permitido pelos céus. E tudo que você proibir conforme o Evangelho é proibido pelos céus. É nesse sentido. O sentido principal, então, é que a instituição tem a autoridade de pronunciar-se sobre os problemas de conduta, de ética, etc. Coisas nesse sentido. Sobre as interpretações, sobre as ações que representam uma ética aceitável ou não. Baseada no Evangelho. Essa interpretação seria em consonância com princípios reconhecidos pelas próprias Escrituras, de acordo com a validade dos conceitos bíblicos na experiência humana. Cada vez que se apresenta um caso não diretamente descrito por alguns conceitos bíblicos, a instituição, mediante uma ação coletiva, tinha a autoridade de pronunciar-se sobre o que era coerente com os conceitos bíblicos, com os ensinos dos profetas, com os princípios da lei, e que ações deveriam ser reputadas justas ou boas, baseado na ética e na moral cristã. Devemos considerar que a comunidade cristã ainda faltava a grande porção do Novo Testamento, nessa época que Mateus escreveu. E que quando foi escrito o Evangelho de Mateus, o canão das Escrituras do Novo Testamento ainda estava em processo de formação. Portanto, com esse hiato, com esse espaço constituído pelos livros, ainda não escrito no Novo Testamento, em face da necessidade de manter a nova religião, que era o que o Xanimo estava surgindo, a igreja precisava, na época, contar com uma autoridade aceitável para a comunidade religiosa cristã em geral. Então, se deu autoridade aos líderes de fazerem as interpretações que se fizessem necessárias, sempre baseadas na ética e moral do próprio Evangelho. Aí essa autoridade passou a constituir uma ação unida da instituição. E até hoje, quando o Novo Testamento já está completo, que a gente sabe que hoje ele está completo, surgem, ocasionalmente, algumas dúvidas. Especialmente em se tratando de casos disciplinares e de outras situações que não são claramente descritas no Novo Testamento, porque mudou muita coisa. Nesses casos, até hoje, a instituição tem o poder de pronunciar-se sobre a ética. Certa em cada situação. A gente baseia... Hoje, nós espíritos, já temos uma grande vantagem, que é os benfeitores espirituais nos atualizam, através dos médiuns, informações para o dia a dia de hoje. Mas, naquela época, era mais difícil. Considerando-se a mensagem de João, 20, 23, pode-se dizer, por extensão, e a base da possibilidade de que as coisas permitidas ou proibidas podem incluir problemas que envolvem o pecado, entre astros, o erro, que a instituição unida pode confiar que suas decisões estão de acordo com os princípios celestiais e que Deus reputa válidas essas decisões, desde que sejam feitas pela instituição, coletivamente, que goza da presença de Jesus no coração das pessoas, e no meio delas, sempre baseados de maneira lógica no Evangelho. O que é impossível é esperar que Deus dê para cada problema ou situação nova que surjam na instituição uma visão ou uma manifestação especial para resolvê-lo. Os benfeitores vão nos orientando, vão trazendo cada vez mais orientações, ampliando cada vez mais. Mas a gente não pode imaginar que cada probleminha eles vão botar o dedo e dizer o que é certo e o que é errado. O senhor deixa a responsabilidade com a autoridade da instituição, mediante uma atitude coletiva, gente. A instituição tem autoridade para excluir um membro, por exemplo, pronunciando no que diz respeito a um erro, e estabelecendo um juízo sobre a natureza desse erro. Essa atitude, todavia, né, gente, não impossibilita o perdão de pecados, nem tem coisa nenhuma a ver com o perdão eventual ou a ausência desse perdão. O perdão tem que existir sempre no coração das pessoas. Por semelhante, a ação da instituição não determina o que se consiste e o de que não consiste realmente o pecado. Como se a natureza de um pecado pudesse ser modificada atalante das decisões da instituição. O que está certo e está errado está contido no evangelho. Tal interpretação exagera em relação a esse versículo. Não é baseado nele. O texto ensina que a ação coletiva da instituição com a ajuda da presença mística de Cristo é ação aceitável, fidedigna para a comunidade religiosa e deve ser reputada como ação dos céus. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL